Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site mbcrypto com tema. Os comerciantes de XRP devem esperar uma bomba ou o alt perdeu o rumo? Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos pelo apoio que vocês me dão. Lembrando gente, quando vem notícias assim sobre se o XRP ou qualquer outro ativo perdeu o rumo, normalmente é uma análise gráfica. E eu como sou holder, falo para vocês que eu compro moedas pensando a longo prazo, não faço day trader. A análise gráfica é mais um complemento para ver se eu posso entrar no ativo ou não, ou se eu devo esperar. Porque normalmente o mercado é muito imprevisível no meu ponto de vista, eu acho o mercado muito volátil. Então você pensa que um analista fala que o mercado vai descer, o mercado sobe, o mercado sobe, o mercado desce. Então é muito difícil acertar fundos. Então tem que ter, eu tenho uma visão a longo prazo, por isso que eu gosto de trazer análise gráfica para ver o que os analistas estão pensando sobre o ativo no curto prazo. Mas para mim não tem muita diferença já que eu penso a longo prazo. Mas eu gosto de ficar por dentro da visão dos analistas em torno do ativo. Vamos ver se realmente essa notícia vai fazer uma análise gráfica ou não. Lembrando gente também que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Sempre recomendo vocês a estudarem o projeto para ver se encaixa nos seus fundamentos para daí fazer seus investimentos. Vamos ler aqui. A alta tem sido a história do mercado mais amplo nos últimos dias. No entanto, esse efeito não foi uniforme, com algumas altas notando uma reação defasada. Embora empresas como Bitcoin, Ethereum e Cardano tenha passado ou se consolidado perto de seus níveis imediatos de resistência, outros ativos ainda estão esperando por cercas para ver uma fuga adequada. Surpreendentemente, o XRP também pode estar na última categoria. Vamos analisar estrutura de mercado predominante do XRP e identificar sinais de uma tendência consistente de separar o fato da ficção. Então, é uma análise gráfica mesmo, galera, que vem trazendo aqui para nós. Vamos ver se realmente o ativo tem alguma resistência ou não. Então, aqui a gente já vê, parece que eles estão bem otimistas com o ativo. Lembrando, o XRP teve uma alta bem expressiva. Não foi por causa de análise gráfica nem nada, foi porque a Ripple anunciou o lançamento do sistema ODL no Japão. E isso fez com que o ativo impulsionasse mais, já que a tecnologia ODL utiliza o XRP para realizar as transações internacionais. Se os gráficos diários de Bitcoin e Ethereum forem observados, esses ativos definiram claramente uma diferença de picos mais altos de seus fundos recentes. Infelizmente, o XRP ainda está para subir acima da sua faixa anterior baixa alta. Só nos últimos quatro dias, a cripto consolidou-se abaixo de 0,80 centavos de dólares, o que pode ser visto como sinal de estagnação. No entanto, havia poucas métricas que pareciam sublinhar um ponto de vista diferente. De acordo com o CoinGecko, o XRP facilitou os volumes diários de negociação de mais de 3,5 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Esse número foi superado apenas por Bitcoin e Ethereum. Por extensão, seu volume de negociação era muito maior do que a Cardano, Binance Coin e Doge Coin. Aí vocês veem, galera, como eu falei para vocês, o ativo teve essa alta surpreendente no meu ponto de vista por causa da notícia em que a Ripple lançou o sistema ODL no Japão, em que está fazendo várias transações financeiras internacionais. No momento, os investidores de XRP de curto prazo... Eu vejo análise gráfica aqui, galera, importante para vocês que fazem day trade. A pessoa que faz day trade tem que estar atenta ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana e tem que estar com a análise gráfica afiada, que não é o meu caso. Eu faço o holder, então eu compro para longo prazo, gosto de fazer acompanhamentos dos analistas. No momento, os investidores de XRP de curto prazo não estão exatamente submersos, pois o índice MVRV de 30 dias indica um período lucrativo. Até o momento, o índice MVRV para XRP era de 11,63%, semelhante à média observada na primeira semana de maio. Agora, enquanto essa parte da rede era positiva, a divergência dos endereços ativos com preço não parecia muito bonita. De acordo com o gráfico anexo, a divergência de endereços ativos diários entre XRP e os seus preços apontava para um sinal de venda. Isso pode ser verificado uma vez que os endereços ativos diários têm caído ao contrário da ação do preço da alt. Sobre a pressão de venda, eu já falei para vocês que eu, particularmente, não dou uma certa importância para essa pressão, até porque temos o Jed MacLeb, o ex-fundador que ajudou no projeto do XRP, ele é fundador da Stellar, ele está vendendo o seu XRP adoidado. Então, a partir do momento em que ele zerar o seu estoque de XRP, talvez o índice de venda será bom, será bom fazer um bom acompanhamento para ver como o mercado anda realmente alginho, porque ele vende tudo, gente, ele vende o XRP adoidado. Para uma corrida de todos competentes, isso não é um bom sinal. E o limite de liquidez não são suficientes líquidos. Também em termos de utilidade, a fronteira de liquidez do XRP está enfrentando um declínio massivo, um sinal de uso em declínio. Outros corretores, além do EUR, também estarão enfrentando uma depreciação semelhante, pois isso não parece ótimo no que diz respeito à funcionalidade. Isso impede com que o XRP suba? Talvez não. O preço do XRP não dependia muito do desempenho da cadeia no passado. Então, o preço avançará se outros ativos importantes começarem a subir. O XRP pode enfrentar... Isso aqui é de lei, né? Se o Bitcoin sobe, leva todo mundo. O XRP pode enfrentar mais resistência a ultrapassar outros alvos mais altos, mas o ativo provavelmente continuará avançando. Então, ele é uma boa notícia para nós, pelo menos isso. No final, ele acredita que o ativo terá uma boa tendência de alta no curto prazo, pelo jeito que ele anda fazendo a análise. Eu, particularmente, no curto prazo, não me interessa muito. Estou de olho no mercado de CBDC, em que o XRP será moeda-ponte para esse mercado. Então, daí, provavelmente poderemos ter uma boa capitalização no mercado de CBDC a longo prazo, já que é um mercado que anda emergindo aí aos poucos. Então, a gente faz o acompanhamento do ativo. Esse analista fez a análise dele e falou que o projeto do ativo XRP pode, sim, ter uma boa perspectiva no curto prazo. Daí, a gente vai acompanhando, como eu falei para vocês também no começo do vídeo, acho o mercado de criptomoedas muito imprevisível, muito volátil. Ele fala que hoje o ativo pode ter, sim, um bom desempenho, mas amanhã o ativo pode cair. E o contrário também é verdadeiro. Fala que o XRP pode ter um pequeno desempenho, de repente, solta uma notícia igual o Sotô do Japão, utilizando o sistema ODL, e o ativo ganha, sim, um certo destaque no mercado. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!